Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Confiando no Senhor Iniciamos na noite desta quinta-feira O programa Boa noite, meu Jesus Com o Salmo 32 rezamos No Senhor nós esperamos confiantes Porque Ele é nosso auxílio e proteção Por isso, o nosso coração se alegra nele Seu santo nome é nossa única esperança Estamos inteiramente dedicados a Deus Nossa confiança está nele E por isso, nós podemos nos alegrar Não de uma alegria passageira Mas da verdadeira alegria que só Deus tem a nos oferecer Nesta noite, nós estamos mergulhados na alegria que vem do Senhor E confiando nele, nossa única esperança Rezamos em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar esta quinta-feira Ouçamos a palavra de Deus Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses Capítulo 2, versículos de 1 a 4 Irmãos, vós bem sabeis que a nossa vinda a vós não foi em vão Pelo contrário, embora pouco antes tivéssemos sofrido maus tratos E outrages em Filipos, como é de vosso conhecimento O nosso Deus nos deu coragem e segurança Para vos anunciar seu Evangelho em meio a muitas lutas De fato, nossa exortação não vinha de ilusão ou más intenções Nem acompanhada de astúcia Deus, no entanto, nos examinou e aprovou para nos confiar o Evangelho E é assim que falamos Não para agradar a seres humanos Mas a Deus, que examina os nossos corações Palavra do Senhor Graças a Deus São Paulo, ao se dirigir aos Tessalonicenses Recorda que ele já sofreu muitos outrages Inclusive em Filipos Porém permanece com coragem e segurança Anunciando o Evangelho Esta coragem e segurança de São Paulo Elas vêm de Deus Não vêm de suas próprias forças humanas E também em nossa caminhada de fé Coragem e segurança Verdadeira Nós só encontraremos em Deus nosso Senhor São Paulo recorda Ele não está aqui anunciando Uma ilusão Ou fazendo este anúncio Com astúcia Com outros interesses São Paulo faz tudo isto Porque confia no Cristo E anuncia o Evangelho Porque sabe Que é o próprio Deus Quem, examinando o coração humano Dá a eles a capacidade De viverem este Evangelho E São Paulo É um anunciador do Evangelho Aprovado pelo próprio Deus Porque é Deus quem o elegeu E o enviou E por isso Ele permanece na coragem E na segurança Porque é Deus Quem o sustenta E ele continuará A evangelizar Não importa A circunstância Que assim também Seja em nossa vida Façamos agora Nosso exame de consciência Ao final deste dia Disse Jesus Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Amo meus irmãos Como Jesus Nos ensinou Tenho depositado Minha segurança E coragem Em Deus E vos, ó Virgem Maria Dá-nos a benção também Vê lá e por nós Esta noite Boa noite Minha mãe Nesta quinta-feira Unidos na paz E inspirados na promessa De Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos As três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia De nossas vidas E que Maria Nossa Mãe Nos livre de cair Em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno Te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pelo amor Que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Por vossa conceição Imaculada Ó Maria Purificai Nosso corpo E santificai Nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças em vossa presença Isto Vos pedimos por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus Música 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 Música